olá amigos vamos fazer aqui um vídeo unboxing é aqui tem kit de seis pares de manguitos que é mangas com imitação de tatuagem é simula tatuagem de tem desenho de tatuagem que você veste assim nas mangas ou na perna no braço né para poder enfeitar o braço mesmo né eu achei curioso resolvi comprar porque tava muito barato seis pares na faixa de 30 reais é claro que pode variar com o tempo o valor mas tava nessa faixa aí tá fora o frete achei baratinho então eu comprei só pra gente ver aqui como que é realmente se esmaguita aqui então ó a embalagem que bacaninha tá vou deixar o link na descrição do vídeo eu pedi para eles variarem lá eles mesmo escolhessem lá os desenhos bacana eles escolhessem variado e olha só 30 reais seis mangas para parar eu achei muito barato que lá no centro de são paulo aqui onde eu vou na 25 aqui é é é cinco reais cada dez contas e aí eu achei mais barato assim bom então ó vários desenhos né ó uma duas três quatro cinco seis então seis unidades desenho variável vocês podem ir pedir para eles lá mandarem tipo desenhos todos coloridos ou todos em preto e branco fez ele aí eu pedi para eles selecionar os melhores que eu queria ver como que era né eu fiquei bastante curioso né eu não tenho tatuagem mas eu já vi o pessoal na praia usando isso aqui né pessoal vendia muito nas na praia lá de aqui no centro já vi então ó para quem não conhece é um tecido fino e não é bem fininho e eu adoro ó muito fino dobradinha costura aqui quase que não dá para ver que tem uma costura dobrada né e vem para mesmo desenho para utilizar nesse pai pode variar um desenho de um braço em outro colocar na perna na batata na panturrilha né e usar com a bermuda tampando aí a gente vai e ó mas tá aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo e para quem se interessa aí quero mais barato tava aí vai bastante unidade ó mais barato que eu encontrei ó ó deixa eu mostrar aqui ó tem um tribal em chamas tem esse outro aqui né ó deixa eu abrir esse outro aqui então cada embalagem dessa vem dois né os desenhos são iguais tá em cada embalagem vem duas unidade iguais né e olha só o tecido não e eu vou tentar colocar aqui deixa eu virar para mim eu vou tentar colocar aqui só para para ver a posição aqui mais ou menos como que é esse negócio aqui vamos ver né se ele disfarça bem tem que ajeitar aqui conforme o desenho né e vai girando deixa eu ver se eu tô se a câmera tá reta aqui que eu tô colocando aqui no braço ó né deixa eu ver se eu tô colocando para ver se eu tô colocando aqui ó e qualquer coisa o relógio mas tem que esticar bem não pode esticar muito que eu tô vendo se não fica muito embaçado fica esbranquiçado de um lado e o outro lado fica muito desenhado né o tamanho é o único que eu vi então deixa eu ver a linha aqui ó a linha essa linha aqui coloquei ela para dentro para ficar escondido né a linha da divisão do desenho jogar lá para dentro o negócio é tão fino que é difícil ali cola no braço de uma certa forma que é difícil puxar o negócio aqui deixa eu ver se o negócio aqui tá girando é por um tempo a gente vai pegando a prática é a primeira vez na vida que eu tô testando essas tatuagem tecido aqui aqui qualquer coisa que eu vejo que o pessoal usa pulseira relógio por cima aqui ó para disfarçar aqui essa ponta aqui ó mas já dá para ter uma ideia né como ficaria né dá para ter uma uma ideia né coloca um relógio uma pulseirinha aqui para disfarçar aqui assim ó já dá para ter uma noção aí beleza galera isso aqui é só mais para mim desencargo de curiosidade que eu achei interessante isso aqui para quem pretende fazer tatuagem no braço tá pretendendo fechar aí tá em dúvida em qual modelo escolher eu acho que isso aqui seria uma boa ideia de que o cara tá testando em que eu não sei se 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 eu fecho uma colorida ou se eu coloco uma tribal preta e branca né o banco tecido ela se adapta em qualquer pele né só colocar um relógio ali já dá para disfarçar bem uma pulseira um pouquinho larga só para disfarçar beleza então galera então fui